Diogo Cão Quando se começa a falar da Era dos Descobrimentos A figura de Diogo Cão é frequentemente ignorada Mas lembre-se, Cão Corsário Frank, o mal Não o deixará cair no esquecimento Toca a música! Diogo Cão nasceu em 1452 em Vila Real, Portugal Mas pouco se sabe sobre sua infância e adolescência Para se entender a sua importância na história É preciso antes contextualizar os acontecimentos Em 1469, o rei Afonso V Entregou ao comerciante português Fernão Gomes O direito de explorar a costa africana por 5 anos Em troca, Fernão Gomes deveria pagar uma renda de 200 mil réis E avançar sem léguas em direção ao sul A cada ano de concessão Durante esse período, os portugueses entraram em contato com as ricas praças de comércio Da Guiné Equatorial e de Gana Descobrindo também as ilhas de São Tomé e Príncipe Ano Bom e Fernando Pó Garantindo uma grande quantidade de escravos e de ouro para o reino português E um título de nobreza a Fernão Gomes Em 1474, o infante Dom João tomou para si as atividades ultramarinas Com o objetivo claro de chegar às Índias através da rota marítima africana Em 1479, depois de muitos anos de disputa entre Portugal e Espanha O importante acordo foi firmado entre eles O Tratado de Alcácelas Esse tratado definia que as Ilhas Canárias pertenceriam à Espanha Mas as terras ao sul desse arquipélago Descobertas ou por descobrir Pertenceriam a Portugal Em 1481, o infante Dom João se torna o rei Dom João II O príncipe perfeito Agora, com o poder de rei e a clara obsessão em alcançar as Índias O rei Dom João II precisava iniciar uma jornada de descobertas territoriais Para provar aos rivais espanhóis que o acordo alcançado Fora vantajoso para Portugal É aqui que entra a figura de Diogo Cão Diogo Cão era um escudeiro da casa de Dom João II Para os que não sabem, dentre os títulos de nobreza existentes O título de escudeiro, embora honroso, era o menor deles Em 1482, Diogo Cão saiu de Portugal no comando de uma expedição Contando com a atual confiança do rei Em 1483, tendo em mãos apenas mapas gregos como base Diogo Cão chegou à foz do rio Zaire Confirmando o que estes antigos mapas já informavam A costa africana, a partir dali, passava a se direcionar para o leste A foz do rio Zaire começa como o rio Lua Laba Tem no seu trajeto principal o nome de Rio do Congo E termina como Rio do Zaire Neste avanço, Diogo Cão foi o primeiro europeu A estabelecer relações com o Congo Um governo monárquico fortemente estruturado Governado por um monarca chamado Mani Congo Diogo Cão lançou também uma prática que se estendeu Pelos próximos 20 anos, seguindo-se até o início do século XVI A prática de assinalar com padrões de pedra Os lugares atingidos que se supunham de maior importância Tornando toda a área que lhe ficava vizinha Empossada por parte do rei de Portugal Ao sair da foz do rio Zaire, Diogo julgou ter alcançado o ponto mais ao sul do continente africano Que seria o Cabo da Boa Esperança Mas este só seria superado por Bartolomeu Dias Em 1485, numa segunda viagem, avançou o máximo que pôde Chegando ao Cabo da Cruz, atual Namíbia Introduziu a utilização dos padrões de pedra em lugar das cruzes de madeira Para assinalar a presença portuguesa nas zonas descobertas E estas são as limitadas informações que temos sobre este importante navegador Diogo Cão é citado em diversas obras artísticas Como em Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões Ou no poema Padrão, constituinte da obra Mensagem, de Fernando Pessoa O navegador é personagem também no romance As Naus, de Antônio Lobo Antunes Diogo Cão morreu em 1486 Então é isso Grandes personalidades da Era dos Descobrimentos Você encontra aqui Vasco da Gama Bartolomeu Dias Pedro Álvares Cabral Entre outros Venha conosco Venha descobrir o que mais aconteceu na história Porque afinal de contas Eu estava lá Tchau Tchau